Mas o que eu percebo também é essa informação, inclusive, que veio aqui para essa topa, que deu uma mudada na mentalidade, trouxe mais pessoas para dentro do Instituto devido à informação que está sendo levada a elas. Você falou, inclusive, de focar nessas palestras e nesses workshops. E foi algo que foi muito bom para nós aqui dentro do Instituto. E o que eu vejo? Falta pessoas para falar a verdade. Porque, quando a gente fala a verdade, a gente já viu isso como que é louco, né? Só que a palavra de Deus já fala que o Deus e os loucos foi confundir o sábado. E eu acredito que é muito isso. E você falou em política, e querendo ou não, a gente aqui em Arassatuba é muito afetado por decisões que se tomam lá em São Paulo. O que você acha dessa entrada do Pablo Marçal para a prefeitura? Eu não conheço o Pablo Marçal. Eu não conheço. Eu nunca vi nada que ele escreveu. Eu não conheço ele pessoalmente. Eu não conheço. Eu não conheço, inclusive, a dinâmica da edição aqui. Não acompanha. Acompanha lá na minha roça, né? Você que vai ser preférico de uma tradição de João, de uma açaí, de São Paulo de Jesus. E a gente só sabe qual é isso que eu estou acompanhando lá. As propostas, então, você não viu? Quais são as propostas de Pablo Marçal? Eu não conheço. Me diga aí. Você acompanha, Tiago? Você acompanha. Rapaz, eu vou falar uma coisa aqui agora que vai surpreender vocês. Mas minha esposa é prima de Pablo Marçal. Casado é o segundo grau. Segundo grau. É o primeiro do Pablo. Eu trabalhei com o Pablo Marçal em 2016. Ele era gestor de uma empresa que fazia boas, uma confecção. Ele era gestor industrial e comercial. E aí o Pablo, nessa época, não é isso que ele é hoje, né? Ele era consultor, fazia consultorias em empresas de tecido. Trabalhei com ele, tem até uma mentoria, uma consultoria pra gente lá. Eu posso falar que eu conheço o Pablo Marçal, assim, de sentar, de almoçar. E a minha vida, eu não tenho nada. Rapaz, assim, eu não posso falar porque já são o quê? Desde 2016 pra cá, é quanto tempo, né? É o mal de tom que confia no homem. Mas, pelo que ele fala, isso mantém o problema. O problema é que quais são as alternativas, gente? Ele fazia terra de cego, fica homem a rei, não é isso? Ele fazia quais são as alternativas, vai votar em quem, não é isso? É isso que eu conheço. É o pior aqui. Não precisa duvidar mesmo, mas tem gente quebrando o recorde. Não é a Haddad que foi o pior benefício da história de São Paulo? Alguém, meu Deus do céu, nunca nos juntaram que quebrou o recorde de Haddad, não é isso? A questão é assim, não importa quem entre ali, né? O problema vai estar lá. Sim. O sistema vai estar lá. Quem vai entrar, querido ou não, você vai tentar mudar alguma coisa ou outra ali. Acho muito difícil. Eu tenho uma visão assim, que se você realmente é uma pessoa de pressa, dificilmente você vai entrar pela política, porque em algum momento você vai ter que ser cultivo. Tem um capítulo, né? Tem um capítulo no Caminho da Serenidade, não. Porque os fiores, sistematicamente, ganham as eleições. Mas ele nem precisava escrever isso, já estava na Bíblia, não é isso? Você escreve Jesus ou Barrabás? Ah, eu escrevo quem? Barrabás. Isso é geracional. Você pode mudar todo o contexto de história, enfim. Eu falo que a gente está no meio para o final de um ciclo, né? Que a gente vê as mudanças ideológicas e tudo mais. E eu acredito que esse final vai ser muito doloroso. Não, eu acho que a gente não consegue mudar a coisa através de eleição. Mas as eleições nos revelam mudanças que já aconteceram em portas fechadas. Vocês acham que na Argentina, os Kirchner, a máquina, o Deep State, não aceitou que Milley fosse presidente? Ele podia ser cortado, ele podia ser preso. A candidatura dele podia ser cassada. Ninguém fez nada disso. Será que o professor universitário que ganhava o trigo do brasileiro, ganha agora menos da metade, não quer dolarização e austeridade? O juiz, o juiz cristianista, petista da Argentina, que ganhava mais que o juiz do Brasil, hoje em dia ganha menos da metade. Ele quer que tenha austeridade fiscal e recebeu o salário dele, não ou não? Lógico que é. Mas quando a mesma coisa vai acontecer no Brasil, vai ter uma hora que o juiz petista vai querer que o PT se lasque. Vai ter um... Eu acredito que, inclusive, eu não sei se o Milley daqui vai ser o qual. Vocês vão entrevistar o qual aqui? Não sei quem vai ser. Agora não vai ser agora. Porque a revolução tem quatro fases. Tem a tomada do poder, que foi o Mensalão, o Petrolão e tal. Tem os esporvos, que eles estão alinhando os opositores da máquina, da política e tal. Quando o Bolsonaro foi preso, o milha dele foi alinhado. Ou o Poptá já nasceu a falsa oposição com o BSTB. Talvez aconteça isso. E apoiado uma recorrida no todo mundo lá. Não é isso que manda o cara lá com o Zales, sei lá o quê? O Rúdia, né? O cara, eles autorizam. Eles estão liberando. Que seja divulgado... Você viu que o cara tem sete vezes mais votos do Maduro? Será que esse cara da boneca não está sendo deixado lá para diminuir a pressão, para diminuir a sanção internacional? Ele dizia, não, não, não. Não damos pelo voto. Damos pelo voto o quê, né? O voto apenas revelou. A mudança já tinha sido feita na porta fechada antes, né? Eu não vejo uma versão do Bolsonaro que eu chamo ele muito de covarde. Eu não sei. Tem que ver qual vai ser o torno de covardia e qual vai ser o torno de pressão, né? Porque muitas das coisas que ele fez também demandava coragem. Você não tem coragem, bicho. O cara entregado do OPT para uma vez, não tem coragem. Ele voltar para o Brasil. Você pode considerar que é uma covardia porque ele, vindo para o Brasil, ele legitima o sistema que ele dizia que era fraudado, que era corrupto e tudo mais. E eu não tenho coragem. Ele está voltando a vida dele, a liberdade dele, o patrimônio dele, que está realmente na mão dos caras. Dizem aquele inimigo dele que era o PT, né? Ele não pode ser cortado a qualquer momento. Mas o cara recebe dezenas de milhões de doação e com o dinheiro do país eu compro a Bitcoin, né? Algumas vezes o negócio você não consegue entender até quando é a coragem, até quando é a covardia, até quando é a estupidez, né? Porque, assim, ele tinha a chance ali de lutar contra a situação e ele não fez nada. Se ele estivesse nos Estados Unidos, ele não iria dar a real, dizer o que ele quisesse? Eu não iria. Ele não conseguiria asilo político? Sim. Ele por que não ficou? Para apoiar as pessoas, se ele não iria poder fazer política partidária, para ajudar as pessoas que não lutar com o pessoal com ele, né? Não é pra isso que ele está aqui? Só que pra isso ele está guardando o preço. Qual o preço? Ficar com a cabeça dele, o patrimônio dele, a liberdade dele, a própria vida, na mão dos caras, aquele inimigo dele, né? Então, é que não é esquecido. Ele dizia que era inimigo dele, mas ele ia de noite lá beijar e beber vinho na casa do Tófalo, né? E depois indicou o cara que escreveu o livro dentro do Tófalo e o irmão brasileiro vivo, né? Indicou o outro lá, que nunca passou no concurso e só foi indicado não sei quantas vezes por dia ou em Lula, né? Pois é, ele disse que era inimigo dele, mas na hora que ele chegou lá, ele só deu o cara no poder total, os petistas não anunciaram. Porque, assim, eu vejo a política da seguinte forma, eu não sou direita nem esquerda. Pra mim, o que muda é o chicote que tá a mão. Aliás, a mão que tá o chicote. Os caras, eles vão, de alguma forma, utilizar a máquina, o Estado, pra sonorizar você. Essa semana, a escama lá, a candidata lá no Democratas, inclusive é interessante, né? Que o velho, dizem que o velho botou uma carta renunciando, mas nunca apareceu ele dizendo isso, né? O Biden subiu, tem sete dias que o Biden desapareceu, ninguém viu ele, né? Se ele tá doente, né? Ninguém sabe se ele realmente assinou a carta ou se eles deram uma de Lenin com o Stalin lá, né? Mas, voltando, essa semana foi convidada pra ir pra ele, mandando o congresso de 28 da cena. Ele disse, não, rapazes, ficou em um bandido. Eu acho que essa foi a razão que ela fazia ela perdendo isso, né? Igual o esquema lá de Hitler. Hitler perdeu, porque ela disse que quem apoiava Trump era Basket of Deporables, né? Que era Escória. Quem apoia Trump era Escória. Ele motivou a Escória, o cara que tinha simpatia, ele entrou e lá e voltava, né? Porque a eleição desses lugares é diferente de aqui. Quando a vota é obrigada. Olha, quando você tem um turno de 80, 90%, realmente, a preferência é baixa no voto da rua. Só que tem países, bicho, que tradicionalmente, 34% de população vota. Então, não é só o número de pessoas que você convence. É o número de pessoas que você motiva e vai votar. Se 40% dos lares americanos estão expostos a Bitcoin, você declara guerra ao Bitcoin, você declara guerra ao protégore de 40% das famílias deles. E não é um negócio sectário, tipo, ah, ela já declarou guerra quem tem arma. Mas quem tem arma é menos pior. A gente vai votar, geralmente, é republicano. Não vai votar nela. Mas, não, a gente vai votar nela. O Bitcoin não é assim. E não é uma coisa sectária de um grupo, já, que põe uma intenção ideológica. Então, na minha opinião, a gente vai descobrir se tem alguma chance de escândalo ganhar a eleição agora, no domingo. Se o Mago ganhar, tudo pode acontecer, mas o mundo não é mais fatiga, né? Se o cara com sete vezes menos voto na eleição, aí realmente virou um mangue total, né? Porque ele ameaçou a população, né? Porque ele ameaçou a população. Como não é possível que ele ameaçou, viu? Lógico. É, a galera vai aceitar isso? Tem pesquisa aí, dizendo que quase pode acontecer na população, dizem que vai embora se esses caras ganharem a eleição, né? E vai embora, por favor. Mas tem um monte de pesadelo no Brasil, tem nos Estados Unidos, na Colômbia, tem na Espanha, tem no Chile, não tem? Por favor. Não, aqui na Satuba tem alguns, né? Você é prefeito que ele tá aqui ou lá? Eu mesmo aqui. Não tem nem o que falar. Mas eu falo assim, gente, é muito louco, porque eles fazem a tomada do lugar e tiram todos os direitos. Todos. Não, pra os inimigos. Pra os amigos todos, né? Inclusive, quando tá com a alcaína. Os amigos todos, né? Os generais lá, todos os generais lá, relevantes, estão envolvidos. Se não é o general Palinha, o general Palinha, o general Palinha, todos os caras, tem a cabeça, todos os caras pagando pela cabeça dos generais lá, dizendo que os caras são com o cartel, o cartel de Alonso, não é isso? O governo americano, tem condenação criminal da maioria dos generais lá, os caras vão aceitar, os coronéis e tal, vão aceitar de boa, todos eles pra cadeia, entregar o valdeiro inimigo no volto. Se entregar, esses caras vão ser presos. Fica claro que esse Gonzales é um boneco, é uma marionete do esquema, né? Sim.